E a gente vai com o que mais é notícia hoje, trazendo pra você, pra começar, o destaque que chega lá de Porto Alegre. Um casal foi preso em flagrante, suspeito de fraudar várias chaves PIX em campanhas de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Isadora, esse casal foi detido em Fortaleza, no Ceará. Como é que a polícia chegou a eles? Conta pra gente os detalhes dessa investigação. Bom dia. Bom dia pra você, Carol. Bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois é, essa mulher e esse homem, ambos de 50 anos, foram presos, então, na cidade de Fortaleza. Como tudo começou? Eles começaram a ser investigados por criar chaves PIX com documentos falsos e chaves PIX muito semelhantes às que eram utilizadas por influenciadores verdadeiros, então, pra realmente fazer doações. E trocavam apenas um dígito ou outro. Como é que essa investigação começou? Esses influenciadores, então, que recebiam as doações e realmente repassavam elas pro Rio Grande do Sul, começaram a receber algumas mensagens de que as pessoas haviam feito doações pras chaves, então, que estavam indicadas, mas que o número, o nome da pessoa era diferente, né? O nome identificado era diferente, não era o dos influenciadores. A partir disso, então, eles fizeram essas denúncias pra polícia civil que começou a investigação. Dessa forma, foi descoberto que o casal de Fortaleza tinha sido responsável por criar cerca de 235 chaves PIX distintas. Eles chegaram a criar mais de uma chave PIX por dia no mês de maio. Aí, eles foram presos em flagrante, presos preventivamente, por falsificação de documentos, já que durante as buscas, na casa deles, foram encontrados esses documentos falsos que eles utilizavam, então, pra abertura das contas bancárias. Obrigada, Isadora, pelas informações. Daqui a pouquinho, Isadora Aires volta com mais informações lá do Rio Grande do Sul, trazendo pra gente o alerta das fortes chuvas previstas para esse final de semana por lá, inclusive, na capital gaúcha, tem alerta para temporais e também acompanhando a reabertura do mercado municipal lá em Porto Alegre. Até já, Isadora.